Olá meninas! Olha eu aqui através de novo. Eu vim gravar esse vídeo pra vocês hoje, pra deixar um feliz ano novo pra vocês. Que vocês tenham uma passagem de ano maravilhosa, com muita paz, muita saúde, muita fartura. Que seja um ano de 2014 maravilhoso pra todas vocês, pra nós. Que venham muitas realizações, muitas novas experiências pra gente fazer juntas. E é isso meninas, eu vim deixar o meu feliz ano novo pra vocês, dizer a todos os inscritos já no meu canal. Dizer o meu muito obrigada, eu tô muito feliz com todos vocês me acompanhando, me assistindo. Me dando dicas também, me ajudando de certa forma. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Dizer que cada vez que eu abro meu canal, que eu vejo que tem um novo inscrito, eu fico muito feliz, eu fico muito honrada. Dizer que tem pessoas assistindo meus vídeos, tem pessoas gostando. A minha intenção é passar pra vocês as minhas experiências, tudo que eu aprendi nesses últimos anos. Mexendo com o meu cabelo, com as minhas coisas, com a minha vida. E dizer que 2014, que venha com força total, muitos vídeos, muitas ideias pra estar passando pra vocês. Pra estar compartilhando com vocês. Deixar um abraço, um beijo muito carinhoso, mas muito carinhoso mesmo, pra minha amiga Lu Paganelli. Dizer pra ela que, muito obrigada pela força que você tá dando no meu canal. Dizer que você foi a... Ai, meu Deus, eu tô até... Desculpa, gente. Eu fico até emocionada de falar da Lu. Porque esse final de ano, eu fechei o meu... Eu vou fechar o meu ano com chave de ouro. Por ter conseguido essa amiga tão maravilhosa, que tá sendo uma bênção na minha vida. Como ela disse num vídeo dela, a gente se parece... Eu, assim, eu me pareço um pouco com ela, assim. Ela comentou num vídeo dela que ela é uma pessoa reservada de poucos amigos. Eu também sou, eu tenho muito poucos amigos. Dá pra contar nos dedos, nos amigos que eu tenho. E a Lu, ela veio, assim, num... Eu conheci por acaso, assistindo um vídeo dela. Eu tava ali, Lu Paganelli, alguma coisa de unha. E eu sou muito curiosa, eu fui lá ver. Meu Deus do céu, nunca mais eu larguei essa mulher. Eu fico horas e horas assistindo ela. E é isso. Lu, um beijo pra você. Dizer pra você que eu tô aqui na torcida, eu tô rezando por você. Me dá notícias assim que você puder, viu? Lu, me liga, não deixa de me ligar. Tô aqui na expectativa. Dizer que você foi o meu presentão de 2013. Pra fechar o meu ano de 2013 com chave de ouro. Parece que eu já conheço tu, ó, há muito tempo. Sabe aquelas amizades que você conhece? Que parece que você já tá com ela há muitos anos? Aconteceu com a Lu Paganelli. Gente, que amor de pessoa. Muito obrigada, Lu, pela tua amizade. Eu tenho certeza que vai ser uma amizade que vai durar muitos e muitos anos. Com certeza, né? Ainda mais que tu é minha vizinha. Pensa em você, gente. Mora aqui do lado, ó. Aqui, dois quilômetros. Nem isso, eu acho. Cinco minutos de ônibus. Eu pego um ano aqui na porta e daqui cinco minutos eu tô lá no metrô. É demais, né, gente? Enquanto Deus... Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. A Lu não entrou na minha vida por acaso. E pode ter certeza que eu também não na vida dela. Então, Lu, um beijo. Feliz ano novo. Que Deus te abençoe. Eu te guardo sempre. Te adoro, minha amiga. Te amo de paixão, viu? Gente, um beijo. Feliz ano novo. Que venha 2014 com muitas vitórias. Com muita felicidade, gente. E é isso aí. Um beijo pra todas vocês. E obrigada. Obrigada de coração, viu? Fui.